Fala meus amigos, bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Então pessoal, o vídeozinho de hoje a gente vai estar mostrando para vocês aí algumas pedrinhas que a gente encontrou Não deu para mim filmar eu achando essas pedras, porque sozinho gravando e desenterrando pedra só com o celular fica ruim Então para ter um vídeo tremido, desfocado, eu prefiro fazer a coleta e depois trazer aqui e lavar elas para você estar vendo Então a gente vai dar uma lavadinha nessas aqui, depois a gente vai estar separando ali três pedrinhas para a gente estar fazendo o corte A gente vai cortar elas ao meio ali para a gente ver como que elas são Então a gente vai cortar essas três aqui Podia cortar essas maiores, tipo essa daqui, mas o meu disco ali é pequeno, como já falei para vocês Então por enquanto, quando a gente está com esse disco menor um pouco, a gente vai dar prioridade para estar cortando essas pedrinhas menores aqui Para estar mostrando um vídeo mais detalhado para vocês aí Então bora dar uma lavadinha nelas aqui Falando para vocês que eu vou fazer esse vídeo sem corte, sem edição Só na hora que a gente for preparar o material lá para fazer o corte das pedras Daí eu vou dar um pause no vídeo, mas a gente vai fazer direto Vamos lavar e daqui a gente vai passar direto para o corte dessas três pedrinhas aqui Beleza? Quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele super like Compartilha aí com os amigos porque o nosso vídeo está chegando a mais, atingindo mais pessoas aí Bora dar uma lavadinha nelas aqui então E aí Vamos lá. 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 Então tá aí, pessoal. As pedrinhas cortadas. Demorou um pouquinho, tá? Porque, como eu falei pra vocês, o disco que eu tenho é pequeno, né? Então, ele trava um pouco, ele trava um pouco, o disco vai esquentando e aí de vez em quando vai dando uma engasgada ali, mas então tá aí, ó. Pedrinha bem riscada, uma água também bem marcada, tá? Tá com as linhas bem viscada, tá? Tá com as linhas bem viscada, tá? Um mini geodo de água, tá? Um mini geodo de água, bem bonitinha, bem bonitinha, bem bonitinha, bem bonitinha, bem bonitinha. Dá uma lascada aqui nela, então, a gente foi com a pedrinha bem bonitinha, bem bonitinha, também é uma ágata. Aqui é a outra, a outra metade dela. Então, o videozinho de hoje foi esse aí, pessoal. As pedrinhas que a gente, que a gente encontrou aí pra tá fazendo o corte, mostrando pra vocês aí. Vou ver se mais pra frente aí a gente consegue tá postando uns vídeos mais completos aí, desde a hora que a gente encontra essas pedrinhas aí, né? Nas nossas andanças aí, até a gente fazer a limpeza delas e tá fazendo o corte. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Encerra esse vídeo por aqui. Pra quem assistiu até aqui, muito obrigado a todos. E não se esqueçam de tá se inscrevendo lá no nosso canal, ativando o sininho aí das notificações. Que a gente tá sempre postando novidade aí pra vocês. Valeu, obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.